Mas o momento que eu escolhi entre a melhor festa que está acontecendo aqui em Viema é pra, na frente de todos vocês, todo o público de Viema, o público da cidade, o público da região, pra provar o amor incondicional que eu tenho pela pessoa. Essa pessoa, ela surgiu há pouco tempo na minha vida, pouco tempo disso, há um ano atrás. Ela surgiu na minha vida em um momento, um momento de dificuldade. Não quer dizer que nesse momento eu não passei esse momento de dificuldade. Mas até nesse momento ela está sendo forte, está sendo o meu pilar. A Juscinéia, acho que ela está aí no fundo aí, eu gostaria que ela envia essa aqui no fundo. A Juscinéia está fugindo, gente. Ajuda a chamar a Juscinéia, Juscinéia, Juscinéia. A Juscinéia, pessoal, ela está de distância, ela está de distância de um filho nosso. Não sabemos se é menina. Aqui é a Juscinéia, gente! A Juscinéia, pessoal, ela está de distância. Mas essa pessoa aqui, ela vem na minha vida num momento muito difícil. E ainda eu passo por esse momento ainda. E eu escolhi esse momento, a maior festa que hoje o município tem. Que é para declarar, dizer obrigado por ela ter aparecido na minha vida. É, poucas pessoas ficam vivendo comigo durante esse um ano, um ano e pouco. Tais como Edmilson Fodroff, Rolcir, Macarrão, que está aí no canto ali, deixa eu agradecer. Norfo Rota também tem que agradecer. Então, mas incondicional é ela. Essa é a pessoa que mais fundamental na minha vida. E nós, ou filhinho ou filhinha, torço que seja filhinha. Então, é o meu incondicional. Quero dizer, na presença de todos vocês, obrigado por você aparecer na minha vida. Aí, a gente está vendo? Obrigado, pessoal. Ah, está aí. Adriano, vou parar a Juscinéia. Obrigado aí pela presença.